Fala galera, beleza? Vocês pediram e mais uma vez eu trouxe Giovanna aqui Oi galera! Pra gente testar truques fantásticos, você mandar lá no Instagram Pra gente descobrir juntos se são reais, se são fakes Se quiser aparecer no próximo vídeo do canal, vai no primeiro link na descrição Aí lá você vai pra um vídeo Nesse vídeo você vai comentar Hashtag Inventions na Hello Team É isso aí mesmo Só comenta isso aí que você pode aparecer no próximo vídeo E ou então você manda nesse Instagram aqui Vídeos pra gente reagir Ou então marca a gente em vídeos lá Pra gente vai reagir, mostrar seu nome, falar seu perfil E as pessoas que foram lá no último vídeo E comentar o hashtag Inventions na Hello Team No link na descrição Foram essas pessoas aqui Donut Epic, Junior Gamer, Pedro Henrique, Bruxo, João Nenê Café Chico e Otemido Enchi num copão de água gigantesco E fez um pau de algodão Algodão no pau, entendeu? No lápis E aí passou, passou intensamente seco num negócio Você acha que vai fazer o que? Acho que vai tipo ferver, sei lá, ficar borbulhado Enfio na água Não falei? Ô, que top Tá saindo umas bolhonas aqui como se fosse É por conta do... Do quê? Do toda a gente que vai passar no... É, bora vamos testar a gente tá de entender porquê Então vamos aqui com todos os ingredientes Primeiramente vamos testar em um algodão pequenininho, cotonete Aí pra gente vai no grandão, beleza? Você vai passar muito ou pouco? Passa muito na cabeça Eita doido que funciona Mas agora vamos fazer grande escala Bora, me ajuda a fazer enrolar os algodões assim tudo Abrir ele vai enrolar Faz as coisas direito, maletou Ah, meu Deus Não vai gastar, não precisa ficar fedendo Pronto, tá ótimo Agora passa todo o editor da gente que eu uso Pode tacar Bom que todo mundo fica cheiroso Cheiroso? Como um cheiro que isso? Aperta e faz tudo Se der certo ficar top Você vai deixar o like pra gente Por favor, deixa o like aí 3, 2, 1 e... Eita, poxa, que maluco, velho Muito top Quem mandou esse vídeo aqui pra gente foi Samuel Queiroz No Instagram, se quiser mandar vídeo pra gente aparecer no próximo vídeo Só marca no YouTube lá Ou manda vídeo pra gente nesse Instagram aqui E o meu Instagram é esse aqui Isso é de tu não deixar pra levar um rock O cara botou um gelo na boca Colocou a coca, sobrou e certo Não basta Acho que não dá certo não, hein Vamos testar Aqui temos a nossa latinha de... Esse não é estovado, velho É o gelo primeiro, Gilberto Você é burro Eita, louco, caramba, velho Onde é que eu tô? Como assim? Qual a lógica disso? Se quiser saber como que a gente pede Uma caneca velha Resultado... Daquelas que a gente tivesse bebido café na roça Eu não tenho voça Colocou o que aqui dentro? Isso Que o Gabriel não foi... Ah, ele colocou tipo acetona Mas disse pra gente que também não é certo com gasolina E quando ele meteu uma chapa de isopor dentro do buraco Bora lá acertar aqui pra ver se dá certo Nós iríamos colocar a gasolina aqui dentro desse recipiente E colocar... É bruxo! O isopor E colocar o isopor dentro que vai meio que derreter Vai, a gasolina é bacana, né? Tá bom aí, tá bom, tá bom Lá no vídeo o cara usava acetona Mas eu pesquisei... A acetona só dá certo se for pura Bora botar a gasolina pra ver se vai 5, 4, 3... Deixa o like! 2... Se funcionar, você deixa o like pra gente, por favor Vai te dar bastante Precisa funcionar também Ai, Kiko! Calma aqui, não dá pra ver ainda O que tá acontecendo? Caramba, velho, tá tudo certo, velho Você deixa o like pra ajudar a gente Mais tarde, mas tá tipo derreta Uh, tá derrequendo, mas tá sumindo Sua mão vai queimar? Vai? Vai nada Nossa, não é fogo? Agora a gente tira essa maçaroca que sobrou E olha só, temos aqui um plástico mole Que saiu do isopor Grava de pele Olha, parece aí a cola de isopor Parece um chicletão Parece um chiclete Funciona, deixa o like O que mandou esse vídeo aqui pra gente Foi calmozinho Olha lá, o cara Mauro disse Que vai fazer uma coisa pra gente Ele tá falando aqui Que eu não tô escutando direito Mas você tem que pegar um canudo do Mac Um canudo de papel, né? Que agora não tem aqueles canudos de plástico mais Pegou um papel higiênico Mas eu acho que o canudo de plástico também serve Por causa da tartaruga aqui na tua mesa Por causa da tartaruga? É Ah, é? Aí é de papel, canudo Não, é assim O chiclete é um chiclete de plástico E pegou uma torneira de pia E disse que vai fazer uma mágica Olha lá, pegou canudo e conferegou Escurso na água A água tá morrendo Mas ele passava o canudo Só pegou o canudo Só se levando um papel Será isso aqui? No vídeo de puxar, o cara usava canudinho Isso dá certo também, mas eu já fiz uma vez E com o papo fica melhor ainda Bora fazer um desafio Quem encheu o papo primeiro Até ele estourar, vai ganhar Ah, não, o cara não Aí depois disso Pra criar energia estática Temos que esfregar o balão E o cabelo feio E depois a gente vai botar lá na torneira Bora na torneira, onde vem? Lá vai, aqui tá um fio de água Vou encostar o balão Olha isso, meu Deus Ele pode ir tão, se eu consigo mexer Olha Quem mandou esse vídeo pra gente no Instagram Foi o Renan Gabriel da Silva Bora lá seguir ele, olha lá Qual é que é dele? Vamos ver O que ele tá fazendo aqui, Giovanna? Pegou uma vela, uma faca Cortou o bicho da vela Encaixou uma agulha no meio da vela Sim, colocou duas partes De acender a vela atrás dele Ah, vocês não entendiam, né? Eu entendeu Botou a vela no copos Acendeu um óbvio Dois copos Acendeu o outro De repente Fez uma mágica Começou balançar sozinha É, porque tá pingando Eu acho que é mais feio Que alguém tá soprando aqui Bora lá testar Como nós não temos dois copos Vamos usar Esses frascos vazios Duas latas de... Que é isso? Vamos lá fazer, velho Ah, Gilberto! Como ela ali foi se limpar E passou bom ar No lugar de desodorante Porque ela não tá tão muito sul Vamos tomar uma vela Não tem desodorante? O que a gente faz na vela? Enfio o... Toma e frio aí Gilberto não faz as coisas Gente, ele é muito maletoso Ele faz as coisas tudo Sem cuidado Aí vamos fazer o quê? Vamos colocar fogo nesse lado Que tá mais pesado Pra ele subir Quando derreter Oi, Gilberto! Isso aqui é gás? Gás? Isso aqui é gás Esses frascos Gás! Gás! Ah, mas não vai sair, não, pô Aperta aí Ah! Filho! Filho! Meu Deus Esse mundo é psicopata, gente Meu Deus do céu Você é idiota Vai, calma Bora ver se vai funcionar E depois de um tempo Começo a balançar sozinho Sabe por que acontece? Porque ele queima Pinga a gota Fica leve e sobe Pinga a gota Desce, sobe e fica pesado Entendeu? Não Mas Deixe o like O que mandou esse vídeo pra gente Foi Rian Andrade Andrade Onze Lá no Instagram Se quiser também Aparece no próximo vídeo Só manda o vídeo pra gente lá Ou então marca a gente vídeos Que você aparece no próximo vídeo Fiz uma marcação Você tá vendo Esse símbolo do copo? Aqui também Colocou o suco Até a marcação E diz aqui pra gente Que vai fazer um copo mágico Que se você passar do limite Que você não pode pegar Do suco do seu irmão O copo começa a vazar sozinho Até Acabar todo o líquido E você se lasca Porque tipo assim Era pra você encher Passar do limite Era pra você encher Só teu limite Você dá um desperto Então você se lasca E agora ele diz Que vai ensinar a gente Como fazer isso aqui Ah, é claro, né Só cobrir o canudinho Olha o canudinho No caso ele fez um buraco Embaixo do bagulho Do copo E encaixou um canudo Colado aí por baixo Entendeu? Aqui temos um piloto Deixa eu fazer a tocha Agora a gente vai fazer 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 Agora vamos pegar um canudinho E cortar ele aqui Encaixar ele aqui no fundo do buraco A gente vai arrumar A gente vai ficar feio assim E passar cola quente Pra ele encaixar lá dentro E depois de um tempo Bora lá Aqui dizer no vídeo Segura aqui, Paulo Que se a gente colocar a água Dentro desse copo Ele vai encher Mas se a gente ultrapassar A regra que é Não passar da linha Se a gente passar da linha Dá o que? Vai vazar Ah, não Se a gente vai ativar do esperado Passou da linha Vai ter micapone Bota pra lá Bota pra lá Então vemos que deu certo Deu certo assim É experiência, né Porque aqui não deu nada certo Sai, pegou uma caneta Derretou a ponta Dobrou o bico ali Colocou no furadeiro Não disse? Pode ser pra furadeiro também Colou, né Pro papel firmar E tá rodando E disse que ele faz Um super minhocão Com desenhos infinitos Várias formas legais Top do negócio aqui Com apenas uma caneta Uma furadeira A gente vai ter que testar também Será que dá certo? Bora lá Arrumamos uma furadeira E uma caneta Agora a gente tem que fazer o que? E temos que esquentar Para derreter o bico da caneta Pra ele girar Percebeu? É só a ponta aqui, ó Aí depois disso... Vou gravar sério Vou gravar no Instagram Eu já gravei 20 mil vídeos aqui Não coloco nem um pouco no Instagram Tá bom, Edith, eu boto o Instagram dela aqui na tela agora Se você não colocar, Edith Com dois S no final Porque um instante... Agora eu vou pegar a bateria pra gente testar Olha lá, velho! Tá tudo certo Parece uma canetazinha Fica bem bonito Parece uma minhoca Um desenho de minhoca Tô fazendo várias coisas de minhoca O truque pra quem não sabia Do gelo no quaco que isso é fumaça Ela usou um vaporizador Botou gelo no quacoca E assoprou É tudo feio Vamos precisar agora de um líquido de fazer bolhas E um canudo E um fazedor de bolhas Olha só E um... Como é que é o nome? Fazedor de vapor Fazedor de vapor Aqui, ó A bolha fica no tapete até estourar Ah, eu não sabia que era assim não Você não me explicou? Ah, e aí? Conseguiu, velho! Olha aqui, a dela ficou branquinha Se quiser aparecer no próximo vídeo do canal Clica no primeiro link na descrição Você vai pra um vídeo Nesse vídeo você vai comentar isso aqui Hashtag Inventos na Elotinha Ou então vai no Instagram aqui Mande vídeos pra eu reagir Ou então me marca em vídeos lá Que você também vai aparecer no próximo vídeo É isso aí, valeu! Deixa o like, por favor Pra ver se o Gilberto paga algum coisa pra mim Deixa o like Se inscreva Vai ajudar bastante Valeu! É nóis! G-I-O-W-A-N-A Soares Com dois S no final Dois S no final Porque um é Sante Dois S no final É underline, viu? Giovana Soares Tchau!